Em julho, o município de Alto Garças iniciou as aulas de alfabetização de jovens e adultos através do programa Mais MT Muchirum, o que proporcionou a Maria Rosalina o retorno aos estudos. A gente fica muito tempo sem ir à escola, a gente sabe o tanto que faz falta uma escola, né? Queria muito estudar e foi um projeto muito bom, veio na hora certa, tudo é na hora certa de Deus, né? Temos uma professora muito boa, que é a Camila, e todo mundo que faz parte, né? Da diretoria, da secretaria de educação, são pessoas muito boas que trouxeram esse projeto para nós, para Alto Garças. E o que a senhora aprendeu aqui com o projeto? Ai, aprendi muita coisa boa, porque aprender a ler, aprender, fazer muita coisa que a gente não sabe. Às vezes a gente acha que está sabendo e não sabe. O projeto foi muito bom, graças a Deus. Antônio Vitor está entrando no programa agora. Ele tem o sonho de conseguir ler e escrever. Comecei agora, né? O senhor busca o quê? Aprender a ler, aprender a escrever, como que é? Se Deus quiser aprender os dois, aprender a ler e aprender a escrever. Os primeiros passos do ensino podem abrir portas para uma vida empresarial, como pontua Joaquim da Silva, que participa do programa e já percebe a diferença de vida proporcionada pelo Mais MT Muxirum. É muito bom, porque é uma coisa que a gente sempre esperava, que a gente não teve, né? Que é um estudo, que os pais não conseguiam, não deu conta, dá para a gente. Então, como tem esse projeto, para a gente é muito bom, é muito gratificante, porque o sonho da gente é aprender a ler, aprender a construir alguma coisa na frente, né? Por exemplo, a gente às vezes tem vontade de pôr algum negócio, algum comércio e não consegue por causa da leitura. Eu mesmo, que nem eu já tive alguns trabalhos aí, então a gente trabalha, mas a gente fica meio constrangido com aquilo, porque você não tem o estudo, muitas coisas você não consegue passar. Mas é muito bom, eu estou muito grato com isso aí, a gente já consegue ler algumas coisas, né? Então isso é muito bom e espero que todos os mais que virem junto com nós para preservar isso aí e nós irmos em frente, né? Porque isso é muito bom, isso é muito gostoso a gente aprender a ler, isso faz parte da vida da gente cotidiana, né? Porque quando a gente não tem, a gente não conhece o mundo, né? Quando você começa a aprender a ler, você descobre algumas coisas, então você já começa a conhecer o mundo, você já caminha, né? Porque quando você não sabe nada, você não sabe caminhar, você fica uma pessoa sem destino, né? Mas está muito bom, graças a Deus, nós só temos que agradecer. O projeto está com inscrições abertas. Os interessados podem estar procurando a Secretaria de Educação do município.